Outro núcleo de interesse da gente são os 1, 2, 3, 3, asóis, né? Obviamente, vendo a questão da viabilidade sintética, né? Metodologia muito conhecida, muito estabelecida, fáceis de fazer, né? E com um grau de variabilidade estrutural bastante interessante, muito grande, né? Só uma pequena introdução com relação à função, né? Temos vários fármacos, onde quase todos eles, comerciais, né? São regios ombros do tipo 1, 2, 4, né? Triazóis. Temos aqui um exemplo, 1, 2, 3, triazol, que é a tazobactama sódica, inibido em um antibacteriano, né? Mas quase todos eles são 1, 2, 4, triazóis. É claro que é um pouco mais complicado de se fazer 1, 2, 4, triazóis. Mas os 1, 2, 3, triazóis, apesar de serem menos ativos, são muito explorados do ponto de vista da viabilidade sintética, como eu já disse, né? Temos alguns exemplos na literatura, obviamente, que não se tornaram fármacos ainda, mas já estão aí em fase muito avançada, que são, por exemplo, essas acilhidrazonas, que são antitrombóticos do grupo do professor Eliezer, né? Deve ser um daqueles lá, esbio, não sei das quantas lá, que já está em fase avançada aí de teste em vivo, né? Para, nesse caso aí, antitrombóticos, né? E aí, diante disso, temos feito diversas transformações químicas, sintetizando a procura desse alvo aí, que tem se tornado bastante importante na comunidade, que são os 1, 2, 3, triazóis. E esse aqui é um trabalho onde a gente aproveitou aquelas betoenaminonas derivadas de carboidratos que sintetizamos lá atrás, né? A partir de ciclizações a 1, 2, 3, triazóis numa metodologia diferente que a gente vê por aí, que é a CLIC, né? Que é um 3-dipolar. Essa metodologia é 2N mais 1N, onde a gente faz uma transferência de grupo de aso para essa posição e, automaticamente, ele cicliza a 1, 2, 3, triazóis, né? Fizemos, então, diversos derivados de carboidratos aqui em R1, né? Aproveitando a... aproveitando a posse do material que a gente tinha, que eram as betadaminonas, e depois fizemos reações de desproteção dos grupos isopropilidenos, que são os grupos acetonídeos que estavam derivatizando os carboidratos, tornando, então, eles poli-hidroxilados, tá? Esperando aí, de repente, algum aumento de atividades, no caso, inibindo a transcriptase reversa do vírus HIV. Bom, os nossos resultados, em conjunto com a professora Isabel Fruguletti, lá do Instituto de Biologia da UF, não foram lá muito essas coisas, né? Mas deram inibições interessantes do ponto de vista de inibição da enzima transcriptase reversa, RT, né? Do vírus HIV, né? E, curiosamente, a inibição para os carboidratos protegidos foram maiores do que a dos carboidratos desprotegidos, ou seja, esse tipo de mecanismo de ação não está muito interessado na questão da solubilidade em meio aquoso, né? E sim, talvez, em algum tipo de reconhecimento molecular, o que a gente pode perceber que os mais ativos foram os anéis furânicos, furanosídicos, né? Muito parecidos com a ribose. Então, ribose é, por excelência, uma unidade muito íntima aí do meio biológico, né? Então, a gente ainda não parou para investigar a fundo esse tipo de correlação, mas isso ainda está em andamento aí, apesar do trabalho ser antigo, os biólogos gostam de estudar profundamente, né? O resultado, e aí, está com eles nesse momento aí. De vez em quando, a gente sintetiza uma ou outra quantidade que eles pedem, né? Para fazer novos testes, mas isso daí está na mão deles atualmente. E aí, em cima dos três triazóis, né? Voltando aí à questão das doenças negligenciadas, né? Também testamos alguns triazóis, vários deles aqui, por sinal, Esse é um trabalho em colaboração com a professora Núbia Boechat de Farmanguinhos, né? Foi a síntese de aldeídos triazólicos e de aldeídos gendiflorados, né? Reparem que esse tipo de reação, de construção do anel heterociclo triazol, não é ainda via cicloadição 3-polar, cicloadição de Rusgen, catalisada por cobre 2, como hoje é feito, muito por aí, né? O trabalho é de 2006, né? E não estava muito ainda estabelecido esse tipo de metodologia. É, de novo, uma metodologia 2N mais 1N, né? A adição de grupos aminos formando enaminas, seguida de ciclização com grupo de ácido derivado, gerando, então, esses triazólicos 1, 2, 3, e seguida, então, de adição de dois átomos de flúor na carbonila, a partir desse reagente aqui, que é o DAST, né? De etilamino sulfurado trifluoreto, que faz muito facilmente a adição de flúores, né? Em carbonila, de aldeídos e cetonas. Então, deram resultados interessantes para a tuberculose, né? Não muito próximo ao fármaco de referência, por exemplo, a rifampicina, né? Que tem um mic de 1 micrograma. Os nossos melhores resultados à época foram aí de 2,5 a 5, né? Mas isso despertou, obviamente, a nossa atenção e decidimos aí fazer novos derivados, né? 1, 2, 3, triazólicos, aí uma biblioteca grande, né? Para investigar esse poder de atividade contra o micro-organismo da tuberculose, né? E foi então que a gente conseguiu fazer uma associação interessante desses triazólicos com o fármaco de referência que é a isoniazida, tentando entender se existisse algum tipo de sinergismo entre a isoniazida e o anel 1, 2, 3, triazólicos, né? E conseguimos aí, por exemplo, um mic já abaixo da rifampicina de 0,62, né? Isso nos deu a possibilidade de publicar numa boa revista, obviamente, como eram muitos derivados, né? A gente meio que dividiu o trabalho de síntese, até porque a preocupação de já se você ter publicado um artigo previamente contra a tuberculose e a metodologia um tanto quanto fácil de se fazer, né? pensamos sim em juntar bastante gente e aí, de repente, atacar cada grupo desses aí. Temos aqui grupo do professor Ângelo, grupo da professora Núbia, do Vitor, meu, etc. De cada um fazer um tanto quanto de compostos e aí mandar para os testes e fazer uma publicação rápida, né? E obtivemos sucesso nessa estratégia aí. Esse é um trabalho recente que a gente publicou também que foi a síntese de 1, 2, 3, 3, as óis, diversos derivados alcoólicos, aldeídicos e vinílicos. Essa metodologia de Wittgen que eu trouxe de Aveiro, né? Que o pessoal domina muito bem essa metodologia, apesar de ser conhecida, mas tem lá os seus segredos sintéticos, né? Trouxe de lá, né? Isso já é recente, que foi a síntese esses vinístriazóis como antifúngico, né? E em colaboração com o professor Emerson Lima da Universidade Federal do Amazonas. Destaco aqui para esse derivado 2,5 de cloro, aldeídico, onde obtivemos um mic aí para essas duas linhagens de fungo aqui próximos ao intraconazol, né? E aí, de repente, já é um ponto interessante para estudarmos novas metodologias de novos derivados e fazer mais um screening, quem sabe, desse tipo de micro-organismos aqui, que foi bastante interessante. Esse já é uma colaboração com o pessoal de Aveiro, né? Professor Cavaleiro e aluna de pós-doc Ana Gomes, né? Que teve no Rio de Janeiro no nosso grupo e um mês produziu esse artigo, né? Para o Simlete, que foi a síntese de 5 amino, 1, 2, 3, estriasóis. Também não é via cicloadição 3, é via cicloadição 3-dipolar, mas não é do tipo cicloadição de Riesgen, né? E sim via enolato de nitrilas, né? Então, nós fabricamos enolato de nitrilas com butiolite, ciclizamos em azida, azida, arioazidas, né? E o interessante dessa reação é que observamos que se utilizarmos uma quantidade equivalente de azida e o enolato de nitrilas, obtínhamos aqui 1, 2, 3, estriasóis, 1, 5 substituídos e se o eletrófilo, por exemplo, fosse a água, teríamos aqui o hidrogênio como substituinte. Mas se usássemos excesso de nitrilas, a obtenção era de entrada de duas unidades de acetonitrilo, onde uma delas é a construção do anel 1, 2, 3, estriasólico e a segunda é a unidade do acetil. Isso foi uma coisa interessante e só acontece no caso da acetonitrilo, ou seja, ela não está nem aí para o eletrófilo, a acetonitrilo em excesso já faz parte do segundo eletrófilo, então você tem a entrada da segunda unidade gerando esse tipo de derivado. Então, publicamos isso em uma revista de metodologia sintética e eu gostaria aqui de ressaltar todo o mérito para a doutora Ana que fabricou esse artigo em um mês no nosso laboratório. Outro grupo que também já atuamos, que também temos interesse são os pirróis, onde fizemos anéis pirrólicos a partir da degradação de diásodervados, fazendo metalocarbenoides com ródio, acetato de ródio e a ciclização com butilviniléter, por exemplo, gera um intermediário de idofurano, seguido, então, de adição de anilinas ou aminas em meio ácido, gera, então, os derivados pirrólicos. Essa é a reação interessante porque a construção do anel pirrólico em um único pote, sem prévia purificação desses derivados de idofuranoides que são muito instáveis. Verdade. Então, falando em diásodervados compostos, é um segundo, uma outra classe de substâncias que a gente tem interesse. Aqui uma pequena introdução, sabe-se que diásodervados são importantes intermediários sintéticos para todos esses tipos aqui, por exemplo, de funções químicas, tipos de substâncias. Também nos interessamos por trabalhar com esses derivados que não é muito complicado de se fazer. Você tem lá ou os beta-decarbonilados ou qualquer tipo de outro carbono com hidrogênios ácidos, conseguimos fazer a transferência de diásodos com os reagentes de transferência que a gente já conhece por aí. Então, em cima disso, fizemos algumas derivatizações gerando diásodervados e o destaco nesse trabalho é a seguinte situação. Diásodervados são muito sensíveis a transformações químicas, principalmente quando se diz a meio ácido. Meios próticos, eles se degradam muito facilmente liberando nitrogênio-gás. Então, nesse trabalho, conseguimos fazer derivatizações hidroxilados e vinil de ácidos sem alterar a integridade física do grupo de ácidos. Isso abre caminho, obviamente, para a construção de outros núcleos, outros derivados aí, onde a gente está colocando novas funções aqui, vizinha aos diásodervados. aqui representamos com o diásodo carboidratos e também fizemos um exemplo aqui com o etil. Bom, esses diásodervados, eles são muito interessantes do ponto de vista, por exemplo, de construção de anéis de ciclopropanos. E aqui nesse trabalho, em colaboração com a doutora Raquel e o professor Sérgio Pinheiro, lá da UF, e os professores Paul Oste e Denis Sinu da França, nós exploramos aqui o poder de indução assimétrica desses grupos derivados de carboidratos nessas reações de ciclopropanação, onde ela acontece da seguinte forma, catalisador metálico, no caso, ródio ou triflato de cobre, gera o metalocarbenoide que faz as devidas adições nucleofíricas ciclizando aí o anel ciclopropânico. Então usamos um catalisador e também um aditivo, um indutor quiral, que é o 36 aqui, e destaco aqui a entrada 1 como o melhor resultado que a gente tem para esse tipo de reação. Esse já é um trabalho, já foi um trabalho de pós-doc, como o Kleber mencionou, estive em Aveiro, junto com o grupo do professor Cavaleiro, onde nós sintetizamos glicoporfirinas, e aí essa é sempre a combinação que a gente faz quando vai para o grupo do professor Cavaleiro, a gente tem que trabalhar com as coisas que ele sabe fazer, mas também tentamos associar as coisas que nós sabemos fazer. Como eu já tinha uma formação em carboidratos, associamos aos núcleos porfirínicos que ele tem muita habilidade de sintetizar por lá, e fazer derivados glicoporfirínicos que são muito interessantes do ponto de vista de disponibilidade biológica, por exemplo, já que esses grupos aqui são bem insolúveis em meio aquoso, obviamente, só pela aparência estrutural, e ao agregar carboidratos a essas estruturas você consegue melhorar um pouco a solubilidade, e aí sabe-se que esses núcleos aqui são muito interessantes do ponto de vista da terapia fotodinâmica, o professor João Tomé já colocou isso aí no seminário da manhã, e então nós estudamos essas derivatizações por reações de metártese cruzada, fizemos diversas transformações na porferina até chegarmos aqui a uma situação das porferinas viniladas, e ao reagirmos com ali o carboidrato, usando o catalisador de grubbs de clorometano em refluxo, obtivemos aí as glicoporferinas por reações de metártese. as glicoporferinas as glicoporferinas as glicoporferinas as glicoporseras as glicoporferinas Obrigado.